Jura, jura, jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz O que tentou pra dentro a luz Jura, jura, jura de coração Para que um dia eu possa amar o meu amor Sei que eu acho que eu sinto a luz Não me luta, mas te amarei Não me luta, mas te amarei Nos sonhos ternos, nos ventos vão ser Não me luta, mas te amarei 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 Não me luta, mas te amarei